Viver o festejo junino é uma verdadeira imersão cultural. No último dia, o prefeito Tio Miranda também pôde acompanhar de perto e parabenizar as juninas. Cultural mais importante da cidade, é milhares e milhares de pessoas. E participa a família toda, da criança ao avô. Eu acho que é uma festa que eu adoro, eu acho que esse ano o pessoal incrementou muito das fantasias. Nossos vestimentos, nossas fantasias. É belíssimo, né? Uma disputa acirrada, as arco-mercados tudo cheio. É um negócio muito bacana, eu fico muito gratificado. Eu fico muito feliz para ver uma festa dessa porta aqui em Marabá. É o trigério do seixo, já virou uma tradição. Tradição também é as famílias curtirem o festejo com a sua peculiaridade marabaense. Tem gente que vem para aproveitar o festejo junino da sua forma. Essa galera aqui, ó, bebe uma gelada. Conta para a gente, Marconi, como é que está essa noite, música ao vivo e os amigos reunidos? Rapaz, é bom demais. Ainda mais tem uns pessoal aqui, ó, de convívio, é uma amizade muito grande aqui que nós temos. Todo ano nós fazemos isso aqui, bacana demais. E o que é? Vocês sempre organizam isso aqui ou já é a primeira vez que vocês vêm? Não, todo ano nós programamos isso aqui. É duas caixinhas de cada, o que não der, não vem. O festejo também serviu para resgatar a cultura, como foi o caso do Ruxinol. O Ruxinol é da década de 70 e Marabá está resgatando uma cultura tão tradicional. É muito bom fazer parte desse momento, eu como artista, ao lado de tantos mestres. Eu desconheço no cenário brasileiro gente que tenha título nacional como mestre dos reis, como mestre Zequinha, como mestre Zé do Boi. E todos eles estarem reunidos com essas pessoas que fazem parte do berço da história marabaense. É um privilégio. Eu estou me sentindo muito honrado, porque para mim é motivo de alegria, é motivo de felicidade. E entender que o resgate cultural faz parte do patrimônio. É importante a gente resgatar para deixar vivo a memória daquilo que foi tão importante para a construção da nossa cultura. E da Esplendor de Nino, que show, como é o sentimento de hoje poder estar aqui na arena e fazer bonita nessa turma? É um sentimento de dever cumprido, estar ensaiando seis meses e apresentar para o público e os jurados. Então a gente está com um sentimento de gratidão e poder ficar entre as cinco melhores de Marabá. E aí, quantos anos vocês já se dedicam ao mundo da quadrilha? Nossa, nossa mãe nos inseriu desde criancinhas, né? E na Esplendor de Nino a gente está ativa desde 2013. Desde 2013 estamos aí nos dedicando o máximo, porque quadrilheiro, para você ser quadrilheiro, você precisa ter bastante amor. E é quadrilheiro de coração sabe que é um frio na barriga antes das apresentações. O Eu Quem O Diga é marcador da Junina e conta sobre essa emoção vivida. É igual, não tem recompensa maior do que ouvir o aplauso do público, o sorriso no rosto de cada criança que vê o trabalho da gente sendo executado. E gosta, porque graças a Deus temos uma equipe muito boa em produção, uma equipe muito boa artística. E esse trabalho se reflete na arena, né? Graças a Deus conseguimos o terceiro lugar e estamos muito felizes com o jogo da Argentina. Geovana foi a rainha pela primeira vez e já guarda esse título no coração. É meu primeiro ano como rainha e não é a primeira vez, mas é a segunda vez apresentando para um público tão grande como esse. E é, como eu disse, é uma coisa inexplicável. O jeito que a arquibancada, as pessoas, o nosso público, ele anima a gente e deixa a gente, tipo, para cima o tempo todo. E para nós é uma honra estar apresentando aqui para vocês. E para mim, assim, eu não consigo definir palavras como é a emoção de estar aqui, que está dando tudo de mim para o agrado de vocês ou para o entretenimento. Chegou a hora do show e com vocês, com fé, amor e união, essa é a Junina Foda Conceição. Hoje será no mais um ano de história. A eleita do povo agora brilha na arena, mostrando o que ela melhor sabe fazer. Mostrando cultura e entretenimento para a Marabá. Região!